Aproveitar aí a nossa janela no tempo pra falar um negócio muito legal, eu queria falar de guitarras, cara, eu sou apaixonado por guitarras, essa guitarra aqui inclusive eu vou falar sobre uma questão dela num próximo vídeo, eu vou usar essa guitarra pra falar de continuidade no design num próximo vídeo que eu vou fazer daquela série sobre arte profética, eu sou apaixonado por guitarra, sou um guitarrista estudando, eu me considero um estudante, deixa eu botar pra dar uma corzinha que tá piscando o negócio ali atrás, esqueci de arrumar, peraí. Eu não sou um guitarrista pronto, sou um guitarrista estudando, mas o upgrade que eu fiz na minha guitarra recente, eu troquei a ponte dela, essa aqui é uma Tajima TW61, é uma guitarra custo-benefício, mas que tem um madeiramento e uma construção de qualidade, captadores muito bons, muito honestos, que entregam um som muito gostoso de ouvir, é uma guitarra muito confortável, e aí por causa disso eu fiquei pensando em guitarristas e nas coisas que eu mais aprecio num guitarrista. E por incrível que pareça, não é a virtuosidade do cara, apesar de eu achar que isso que eu vou mencionar aqui é uma grande virtude, e é uma grande virtude especialmente pra músico de igreja. Se o cara não tiver isso, ele em absoluto será um bom músico de igreja. É a capacidade de servir com o instrumento. Isso daí é um nome bem geral, bem genérico, uma parada muito mais específica e que não é tão técnica assim, é uma postura do coração. Vamos falar de guitarrista especificamente, e eu quero trazer um exemplo aqui do cara que é um dos meus guitarristas favoritos no mundo. E a maneira como ele toca, eu acho que é muito inspiradora. Ele não é um cara assim, que toca em igreja, mas é um cara que é muito inspirador pra mim. O nome dele é Corey Wong. O Corey Wong, ele toca jazz, funk, soul, sei, é uma guitarra funkadona, é uma guitarra bem rítmica, bem percussiva. E ele toca com alguns dos melhores baixistas que eu jamais ouvi tocando. O baterista também é incrível, então a cozinha é muito bem servida ali, né? Quer um exemplo? Eu vou colocar um pedacinho aqui porque o YouTube não deixa a gente colocar pedaços muito grandes, mas ó, confere isso aqui, ó. Essa música é a música de abertura de um dos shows dele. Repara no que ele tá fazendo na guitarra. Talvez você não entenda muito de guitarra, mas tem uma coisa que você pode perceber. Ele tá fazendo muito pouco. Ele tá fazendo uma paletada, é bem rítmica, tá? É bem percussiva. E ele tá servindo a música com que ele tá tocando. Acho que você começou a entender do que eu tô falando. Ah, eu sei que vocês queriam continuar ouvindo o Corey Wong e os Wong Notes, né? Que é a banda dele, tocando. Mas eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você gosta de música instrumental, principalmente desse estilo, assiste lá. O show vale bem a pena. É bem legal, é bem divertido. Vê lá, confere lá. Cozinha é essa parte de estrutura da música. Então você vai ter um instrumento rítmico, normalmente bateria. Pode ser cajon também, ou alguma percussão diferente. Mas normalmente é bateria. Você vai ter o baixo, que vai fazer harmonias graves e preencher a música. Então o baixo traz vida e crescimento pra música. Uma música sem baixo fica meio murcha. E o baixo, claro, vai ajudar no dinamismo da música. Ele vai preencher espaços com sons graves. O baixo é responsável quase que sozinho pelas frequências graves da música nessa estrutura de banda. Então o baixista é um cara fundamental numa banda pra ela ter volume, pra ela ter cor. O outro componente, ou os outros componentes de uma cozinha dentro da música, são instrumentos de harmonia médio-agudos. Então você vai ter a guitarra, ou violão, teclado, piano, etc. E é nesse lugar aí, nessa faixa de frequências, do médio pro agudo, que a coisa embola. E a palavra é exatamente essa, embola. Vira um bolorô que ninguém consegue entender nada. Porque é uma disputa por espaços. E é onde o Corey Wong faz toda a diferença. Porque a banda dele não é uma banda pequena. Que nem as nossas bandas de igreja. Essas bandas de igreja não são lá, muito grandes. Você vai ter violão, uma guitarra, teclado, bateria e baixo. A banda dele tem, além do baterista, um percussionista. Na zona rítmica, já pode ter confusão. Porque é dois caras tentando disputar o espaço do ritmo. Ele vai ter órgão e teclado. Ou órgão e piano. Começa a disputar espaço com o baixo. Porque o órgão tem umas frequências mais graves, geralmente. Fica no médio. Mas costuma se aventurar lá pra baixo nas frequências. Você tem guitarrista, pianista e metais. Quatro, cinco, seis, sete integrantes do naipe de metais. Sax, salto, sax, tenor, trompete, clarinete, blá 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 blá. Clarinete é madeira, né? Clarinete não é metal. Na banda dele não tem clarinete também. Enfim, metais. Instrumentos metálicos. Aquele monte de instrumentos metálicos, eu não sei o nome de todos. E cara, às vezes tem mais um guitarrista além dele. Ou seja, não é uma banda pequena. A gente tem uma dificuldade enorme de fazer as nossas bandas pequenas, de cinco integrantes, soar bem. Mas ele consegue fazer essa banda desse tamanho soar muito bem e muito equilibrada. Quando você está tocando ou quando você está trabalhando em igreja ou servindo igreja, você precisa aprender a servir com aquilo que você tem. E servir com o que você tem é fazer o que é necessário e não invadir espaços dos outros. Imagina se o Corey decide tocar muito nos graves com a guitarra dele. Ele está usando uma Stratocaster. Stratocaster são guitarras que tendem a falar um grave bem pronunciado. Ele vai embolar com o baixo. Tudo bem, ele pode cortar as frequências graves. Mesmo assim, vai ter problema naquela região. E nessa faixa de frequência do médio, há muitos instrumentos tocando juntos. Os pianos, os órgãos, muitas peças da bateria estão na faixa do médio. Como que não embola? Não embola, não embola, porque na execução o cara manera a mão e entende quando ele deve tocar e quando ele deve não tocar. E o que ele deve tocar e o que ele deve não tocar. Isso torna a música uma música discernível em que cada instrumento tem o seu lugar. É a hora de fazer, é a hora de não fazer. E como e quando escolher um e outro vai de quanto que você decide servir a música. Quando eu estou tocando guitarra, a principal frequência que eu observo é a região dos médios. Porque é um lugar em que a guitarra fala mais. E se eu quero que as vozes apareçam, eu estou usando guitarra para ser um instrumento de base rítmica. Não tem um violão ou não tem um piano que vá segurar ali a parte de andamento da música. Eu vou precisar fazer base com a guitarra. Eu corto um pouco os médios. Porque se eu colocar médios demais, a minha guitarra vai aparecer que é uma beleza. Vai dar para ouvir tudo. Só que só vai ouvir a guitarra. E aí eu vou invadir faixas de frequência, especialmente da voz. Minha guitarra vai aparecer mais do que as vozes das pessoas. E eu preciso me lembrar que eu estou num culto. E que quem é o protagonista do louvor não é um instrumento, mas são as vozes dos irmãos da igreja. Eu posso deixar meu instrumento alto e maneirar na mão. Ou eu posso, num amplificador ou no pedal que eu tiver, cortar um pouco dos médios. Não posso cortar muito, porque senão a guitarra só é magra e sem graça. Mas eu posso tirar um pouco. E esse pouco que eu tiro me ajuda a colocar meu instrumento no lugar em que ele é ouvido, serve ao conjunto, conduz a congregação, mas não está tão à frente dela que seja a única coisa ouvida. Nosso serviço a Deus, a gente precisa aprender a ser assim. Nosso serviço à igreja, a gente precisa aprender a ser assim. A encontrar o nosso lugar e fazer aquilo que é pedido. Não é ser o herói que leva tudo nas costas sozinho, mas é ser alguém que entende a sua posição e que serve com a sua posição. É não fazer demais. A guitarra tem um negócio. Ela gosta de ser protagonista. Ela gosta de estar à frente de todos. E a maioria dos pedais de guitarra que o pessoal compra no início da carreira, eu não. Eu comecei por um delay. E eu sou apaixonado por delays e reverbs e guitarra clean. O The Edge do U2 é um dos melhores guitarristas, na minha opinião, exatamente por causa dos timbres clean com delay e reverb. A minha parada é essa. Mas a maioria das pessoas escolhe pedais de overdrive ou tube screamer, que são pedais de empurrar o médio da guitarra para fazer a guitarra soar à frente dos instrumentos. É a tendência dos guitarristas querer ficar à frente dos outros instrumentos para solar e aparecer. Você tem algum problema nisso? Muitas vezes não. Se é o que a música pede. Mas muitas vezes o timbre da guitarra é predominante em relação a outros timbres. E aí tem conflito. O conflito está sempre no ego. E o ego é o médio. É engraçado. Mas parece que os nossos egos estão na frequência média do nosso ser. Da faixa de frequências que a gente pode ressoar, o ego está no médio. Ele embola. E o meu médio embola com o médio de outros músicos. E os seus médios embolam com os meus. E ninguém entende nada. O serviço não é... Até uma palavra feia. Azeitado. O serviço não é fluido. Ele não é um serviço que a igreja desfruta. Porque não há espaço para ela. Está todo mundo disputando espaço na região dos médios. E é onde ficam as vozes. E eu não estou falando disso só musicalmente. Mas eu estou usando a metáfora da música para mostrar que a gente precisa aprender a se colocar no lugar em que a gente serve. Sem aparecer. Em alguns momentos a sua imagem vai ser usada para o serviço da igreja. A igreja precisa que você apareça. E que aquele aparecer faz parte do seu serviço. Como por exemplo quando você está ensinando, pregando, servindo de testemunho para alguma coisa. Protagonizando um louvor no momento de uma música nova. Você vai ensinar. Ou mesmo para conduzir a igreja. É adorar em frente da congregação. É adorar à frente da congregação. Mas abrir espaço no momento em que a congregação assume o protagonismo. Abrir espaço. A gente precisa aprender a abrir espaço. A fazer quando é necessário. Mas deixar de fazer em muitos momentos que vai deixar de ser necessário. A grande missão da vida do líder cristão é deixar de ser necessário. Porque ele cuidou de pessoas o suficiente para que essas pessoas possam assumir o protagonismo. Enquanto ele lidera cuidando. É incrível quando você chega a um ponto da sua carreira cristã em que você não é mais a ponta da lança. Você pode ser o cabo. Você pode impulsionar outras pessoas. Talvez eu não tenha chegado nisso ainda. Mas em muitos momentos da minha vida cristã. Eu tenho conseguido estar à frente e me retirar. E outras pessoas assumirem essa ponta. É lindo. Outra coisa muito legal do Corey Wong é o quanto ele se alegra com as atuações dos outros músicos. Ele fica olhando embasbacado para o baixista dele. Aí você fala assim. Mano, esse cara toca o baixo. Esse cara é um baixista tão bom. O Corey Wong é um baixista tão bom talvez quanto o baixista dele. Mas ele acha incrível ver outra pessoa tocando. Ele admira o baterista. Ele admira os metais. Ele admira... É uma transferência de admiração. A gente olha uns para os outros na igreja com essa admiração. Muitas vezes não. Porque há disputas entre nós. A gente fica buscando ser o que aparece. A gente acha que pode fazer melhor do que os outros. E talvez efetivamente até possa. Mas se você abrir espaço, aquele irmão vai brilhar. E se você admirá-lo, talvez ele brilhe até chegar aonde você está. Essa é uma função da liderança cristã. Aprender a não ser. Aprender a abrir espaço. E aprender a admirar os outros. Até que Cristo seja visto em toda a congregação. O desafio é fazer menos. É esvaziar. É abrir espaço. É admirar. É adorar Cristo no louvor dos outros. É aprender a ver Cristo no que os irmãos fazem. E ficar admirado com isso. E esse abrir espaço libera a gente de ansiedade. De estar sempre à frente. Não poder demonstrar fraqueza. E tal, e tal, e tal. Não. Eu abro espaço. E o meu momento é esse. Outro momento não é meu. E nós vamos todos juntos até que Cristo seja visto no coletivo da igreja. Sem esse senso de humildade quando você está servindo. Nenhum de nós vem a ser um Corey Wong. Incrivelmente admirado por ser o que tem que ser. Quando precisa ser. E por não ser o que não precisa.